E sentiu numa bairro do céu, veio a tempestade, deixou a maior confusão Foi para afinar o barco, mas foi o café, joga de salto a brincar Faltaram e ele caiu, não deixou muito longe Tudo foi fiquinha na barriga do peito Ai meu Deus, me ajude assim, Jonas orou Um, dois, três, vias na barriga do peito Ai meu Deus, me ajude assim, Jonas orou